Com as campanhas de imunização contra a gripe e a Covid acontecendo simultaneamente no país, surgem dúvidas a respeito das aplicações. Será que é necessário manter um intervalo de tempo entre as vacinas? As vacinas da gripe, elas em geral são sazonais uma vez por ano, exceto em situações muito particulares de alguns surtos, ou seja, aumentos de casos em alguma região em alguma época do ano, isso é exceção. Nós vacinamos com a vacina da gripe uma vez por ano e sempre no outono dos países. Então, no Brasil, entre março e maio é o período que a gente começa a vacinar a população. Procura ter uma vacina que cubra todos os tipos de vírus da gripe, mas uma única e anual. O intervalo entre a vacina da gripe e a vacina do coronavírus se esperava em torno de 30 dias. Hoje a gente não precisa se esperar, a gente pode vacinar uma pessoa no mesmo dia com a vacina da gripe e uma vacina do coronavírus. E o que se recomenda, é claro, em partes diferentes, braços diferentes, mas se pode vacinar simultaneamente para as duas vacinas uma pessoa. A vacinação contra a gripe é uma importante estratégia de saúde para prevenir complicações decorrentes do vírus influenza. Caso o indivíduo seja contaminado, a imunização reduz os sintomas que também podem ser confundidos com os da covid-19.